Fala galera, Pedro Ferreira chegando na área com mais um vídeo pra vocês, pré-jogo em até 9 minutos. Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. É jogo de decisão, é o jogo daí, mas vale muito pro Palmeiras. Vou trazer todas as informações pra você poder se preparar pra esse jogo, onde assistir, prováveis escalações e os destaques que eu acho pra essa partida. Bora pro vídeo! Então pra gente já começar a falar de Palmeiras e Flamengo, jogo nesta quarta-feira, às 20h, transmitido pela Amazon Prime, ou pelo Amazon, ou pelo Prime Video, do jeito que vocês acharem melhor e que vocês... do jeito que vocês acharem melhor ou do jeito que vocês entendem, tá? Jogo então exclusivo do Amazon Prime, só pra quem tem o aplicativo ou canal na TV do Amazon. Não sei muito bem como funciona aí nos aplicativos, no celular, mas é um jogo exclusivo da Amazon, mais difícil de assistir. Lembrando que tem as transmissões no YouTube. TNT Sports faz o arquibancada, tem vários outros canais no YouTube que fazem o acompanhamento só com a imagem do narrador e do comentarista. Mas também é uma opção pra você curtir esta partida. Jogo então, nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã. Flamengo e Palmeiras, jogo de ida da Copa do Brasil. Vou trazer aí uma provável escalação pro Palmeiras desta quarta-feira e alguns destaques. Então, lembrando aí, jogo às 8h, horário diferente, tá? 8h no Amazon. Provável escalação. Vou trazer rapidinho o Flamengo. O Flamengo muito provavelmente vai com o seu time titular, com Pedro, Everton, Cerbolinha, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Varela, Matheus Cunha, no gol. Esse Matheus Cunha, eu não sei, o Rossi tá machucado, quem souber aí, quem for flamenguista, pra mim seria o Rossi no gol, mas aí vai o Matheus Cunha. Falando do que eu acho, tá? A zaga do Flamengo, a parte defensiva do Flamengo, eu acho um pouco mais fraca. É uma possibilidade do Palmeiras explorar, principalmente com Felipe Anderson, com Dudu, quem sabe até mesmo com o Rony, tá? Agora, do meio pra frente, o time do Flamengo é muito forte. Então, o Palmeiras precisa tomar muito cuidado. Então, vamos aí pra provável escalação do Palmeiras e como eu faria, tá? Pra jogar esse jogo aí, com alguns detalhes e alguns encaixes que eu colocaria pra essa partida. Eu não iria com o Palmeiras muito defensivo, tá? Eu tentaria explorar os contra-ataques do Flamengo, como eu falei. Eu acredito que a parte defensiva do Flamengo seja um problema até mesmo pra eles, tanto que eles estavam buscando contratações nesse sentido, tá? Então, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis, Vanderlan. Lembrando, o Murilo tá fora dessa partida, porque essa semana, provavelmente amanhã ou depois, nasce o filho dele. Então, ele foi retirado da partida pra acompanhar o nascimento do filho, tá bom? Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Dudu e Flaco Lopes. Essa aí é a provável escalação. O que eu faria pra esse time? Como eu falei, não queria que o Palmeiras fosse só pra defender. Então, eu trocaria o Marcos Rocha pelo Giai. Eu acho que o Giai já mostrou que pode ser titular. É um jogo difícil? É um jogo difícil, mas ele fisicamente é muito melhor que o Marcos Rocha. E ele foi um dos jogadores com mais desarme na última partida. Mesmo com a derrota do Palmeiras, ele foi um dos jogadores que teve muitos desarmes. Então, acredito que seria melhor e daria até mais profundidade pra atacar os possíveis contra-ataques que o Flamengo nos permitiria. Lá na frente, eu deixaria o Flaco, porque é um bom jogador de cabeça e ele tem também a função do pivô. Então, faz com que a zaga do Flamengo fique mais presa lá atrás. Então, deixaria o Flaco. Agora, ali na frente, Felipe Anderson e Dudu. Eu tentaria, talvez, alguma coisa já pro segundo tempo com o Lázaro. Pra esse jogo, não entraria com o Rony de jeito nenhum, tá? Essa é uma boa formação. Eu acho que dá pra ir pra cima do Flamengo. Principalmente porque o Felipe Anderson é muito bom controlando a bola e o Dudu também tem velocidade, apesar de estar voltando de lesão. O Rafael Veiga é aquele jogador de oportunidade de chutar de fora da área, que é muito bom. Então, deixaria ele também e também tem velocidade. O Veiga não tem o drible, mas tem a velocidade pra poder levar essa bola pra perto da área do Flamengo e, quem sabe, achar o Dudu, achar o Felipe Anderson num possível contra-ataque. Zé Rafael e Aníbal. Esse meio campo eu mudaria. Deixaria o Aníbal e traria o Fabinho. Eu acho que o Fabinho hoje fisicamente entrega mais do que o Zé Rafael. Mas eu acredito que o Abel não vai fazer esta mudança muito forte no time. Uma alteração que ele não vem fazendo. Lá atrás, como eu falei, o Vanderland volta pra jogo. Victor Reis, nós não temos o Murilo. O Gustavo Gomes e o Marcos Rocha, que eu trocaria pelo G.I. O Everton, no gol, mantemos aí. Agora eu trouxe aqui o destaque com a carinha do Abel Ferreira. Por que eu trouxe esse destaque? Pra mim, o Palmeiras tem toda a chance de ganhar do Flamengo lá e dentro do Allianz. Os dois times são muito bons. Elenco por elenco, os dois são praticamente iguais. Então, o Palmeiras tem chance de ganhar lá? Tem. Mas passa pela cabeça e pelas aplicações desse senhor Abel Ferreira. Se o Abel Ferreira parar de inventar moda, parar de inventar escalação e colocar todo mundo pra jogar nas suas posições, o Palmeiras tem tudo pra ir lá no Maracanã e fazer uma grande partida. E quem sabe até voltar com a vitória ou com um empate que pra gente já seria um ótimo resultado. Vou confiar no Palmeiras, vou confiar que o Abel não vai fazer nada muito diferente, que não vai ser pardal. E o Palmeiras volta com 2x0 de lá pra gente lavar a alma contra o Flamengo, ganhar no Maracanã. E a gente dá um ânimo aí pra essa continuação. E lembrando que esse é o primeiro jogo daquela caminhada duríssima que o Palmeiras vai ter neste mês de agosto. Trouxe também pra vocês aqui o destaque do árbitro da partida, Braulio Machado. Árbitro um pouquinho complicado. Deixa o jogo enrolado, às vezes marca muita falta, às vezes deixa o jogo correr. É um árbitro que costuma dar muito amarelo e vai muito pro VAR. Vamos ver, como eu sempre falo, nos destaques de pré-jogo, tomara que a arbitragem não apareça. Principalmente num jogo desse tamanho. Nós já tivemos o problema lá com o São Paulo na Copa do Brasil, que as imagens de um possível impedimento sumiu. Então, pra que o VAR funcione bem, pra que o Braulio também funcione bem, não apareçam. Vamos fazer com que eles façam que a partida flua sem aparecer. Que dê o acréscimo que tem que dar, que dê as faltas que tem que dar. E que não entre em polêmica de possível pênalti, de cartão vermelho desnecessário. Vamos contar que a arbitragem aí faça uma boa partida. Mas, eu tenho sérias ressalvas quanto a esse árbitro. Porque eu acho um árbitro muito enrolado. E por incrível que pareça, sempre que eu falo que um árbitro é complicado e que é mais enrolado, ele tem esse bendito escudo da FIFA. Eu não sei se os caras escolhem os piores árbitros do Brasil pra serem árbitros do FIFA. Porque é sempre um com o escudo da FIFA, é um dos mais enrolados. Mas, como eu falei, vamos confiar pra que não tenha nenhum problema de arbitragem. E que o resultado da partida, seja pro Flamengo ou pro Palmeiras, não passe por erro ou por qualquer contestação em cima de arbitragem. Tá bom? Então, pra gente aí fica o resumo desse pré-jogo. Flamengo e Palmeiras, primeiro jogo da Copa do Brasil. Acredito que o Palmeiras vença. Faz o favor, deixa aqui nos comentários. Quanto você acha que vai ser este primeiro jogo? E já aproveita, você acha que o Palmeiras classifica na Copa do Brasil decidindo em casa? Se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos, deixa o like. E se você puder, deixa o valeu. Nós temos o valeu agora aqui no canal. Tá bom? Um abraço e eu fui.